Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Não sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando eu tô perceber isso, vai ver quem ilude o quem Quando eu tô perceber isso, vai ver quem ilude o quem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar ela Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar ela Se fica de brincadeira, vai tomar ela Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Não sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando eu tô perceber isso, vai ver quem ilude o quem Quando eu tô perceber isso, vai ver quem ilude o quem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar ela Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar ela Se fica de brincadeira, vai tomar ela Se fica de brincadeira, vai tomar ela Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar ela Se fica de brincadeira, vai tomar ela